Olá pessoal, tudo bom? Acabamos de chegar aqui na Beata Albertina, né Nata? Sim. Ali tá dizendo o que Nata? Foi martirizado aos 12 anos de idade no dia 15 de junho de 1931, tá ali? Estamos nesse lugar aqui ó, lugar santo aqui ó. Vamos dar uma olhadinha aqui então na capela. Nós temos bastante coisa para mostrar aqui, tá Nata? Essa é a menina, tá? Ó. Muito bem. Muito bem. Vamos ver o que tem aqui fora. Vamos ver. Vamos dar uma passeada aqui, gente. Calma, tranquilo. Nós estamos num sábado, no dia 24 de abril de 2027, né? 27, 27 de maio de abril. Uh, que absurdo. Memorial da Beata. Não dá de mostrar tudo, tá? Tudo detalhinho assim. Mas vamos mostrar por cima. Oi. Nossa, quanta foto aí, gente. O negócio tá dizendo aí que a santa é forte, hein, gente? Todo mundo deixou alguma coisa aí porque foi curado. Olha só. Show, cara. Tem muita coisa aí. Show, cara. Tem muita coisa aí. Tem muita coisa aí. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aqui você, você faz uma promessa e acende uma velinha ali, aí custa uns centavos ali. O que que tem aqui fora? Aqui fora. Aí para bater foto, bater foto. Aqui tem um cemitério. Aqui está... Aqui está... Aqui está... Então é isso aí gente, porque eu tinha que mostrar nessa santa aí, tá? A meata, a albertina, se quiser vir conhecer Fala, Grêmio Ok então? Beleza então Só vou conferir uma coisa aí, tá? Vamos ver o que diz ali, quem que identifica E dá assim, tem uma mecai, tem uma mecai Então gente, ó, essa comunidade aqui da meata, a albertina pertence ao município de Imaruí, tá? É lógico que aqui, aqui no ladinho já fica São Martinho, né? Município vizinho aqui Comunidade de São Luís É bem longe, tá gente? Pelo que eu vi aí, uns 40 quilômetros lá do centro do município lá Mas faz limite com esse município aqui embaixo, São Martinho Ó, o nome da comunidade, São Luís Valeu então? Um abraço Obrigado Tudo de bom? Fui, fui, fui Fui